Associações, entidades e empresários que atuam no terceiro setor participaram da quarta edição do Simpósio do Terceiro Setor, que ocorreu no campus Taquarau da Unimap. Neste encontro, o tema Advocas e Estratégias que geram mudanças reais na sociedade teve a proposta de debater ações e estratégias para influenciar governantes nas mudanças de políticas públicas nos âmbitos local, estadual e nacional. O evento foi realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Unimap em parceria com o Instituto Imaflora. O evento vai falar justamente sobre essa capacidade que as organizações de sociedade civil têm que ganhar na relação governamental. Então essas entidades que hoje estão aqui, que são entidades representativas no Brasil e no mundo, vão mostrar as ações que eles fazem para poder influenciar as políticas. Teve uma flora nasce 95 trabalhando principalmente com questão florestal e agrícola e daí hoje a gente tem uma atuação muito forte com o Advocas e com políticas públicas, porque a gente trabalha desde a ponta, desde a atividade florestal e agrícola mesmo, com melhores práticas para conservação, até com políticas, ou seja, mudanças de legislação, implementação de políticas que levam a conservação e desenvolvimento de Piracicaba e toda a região. Para facilitar o entendimento, o Advocas são ações realizadas pela sociedade civil no engajamento de uma causa. O objetivo é lutar pela defesa ou buscar soluções de problemas de um grupo ou associação. É um tipo de ação política que tem duas peculiaridades. A primeira dela é que o grupo ou a organização da sociedade civil é auto-autorizado, ou seja, é ele quem escolhe quem ele vai representar. E a segunda característica é que a pressão, esse grupo ou essa organização, não faz a pressão diretamente sobre o tomador de decisão. Essa pressão é feita pela opinião pública. Então, o que esses grupos ou essas organizações fazem é criar uma campanha de engajamento e mobilização em torno de uma causa, de um tema que seja bastante importante, que seja de interesse amplo, que foque em alguma política pública. E aí as redes sociais ajudam muito, porque ajudam a disseminar essa mensagem, essa causa. E é a opinião pública, ou seja, os cidadãos que, sensibilizados pela importância da causa, vão pressionar o tomador de decisão para que a mudança aconteça. O evento contou com palestras e mesa redonda com representantes do Greenpeace, Instituto Sou da Paz, Ima Flora e Instituto Alana. O maior desafio hoje é só olhar para o nosso cenário político do país que a gente percebe. A gente está numa situação em que o meio ambiente virou uma moeda de troca, em que basicamente você abre mão de medidas ambientais, de proteção ao meio ambiente, em troca de favores políticos, em troca de interesses comerciais, etc. Então, o nosso desafio é a realidade brasileira atual e estamos enfrentando com todas as forças possíveis, nós com vários parceiros. E a participação da sociedade é importante? Sem dúvida, sem dúvida. A mobilização da sociedade é importantíssima, porque é através dessa transformação, desse engajamento da população, das pessoas na causa, que nós vamos ter uma mudança em relação aos assuntos que nós trabalhamos.